E aí galera, aqui é o Rideki, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui hoje para finalmente, como todos vocês sabem, quando termina uma Ridefix, começa outra. Gente, pra não enrolar muito, vamos fazer o seguinte, vocês sabem que todo o começo da história eu li um pouco da sinopse, pra gente entender mais ou menos como que é. Mas antes da gente ler, por favor, já deixa o seu like agora no começo, pra você ficar suave até o final. Se você é novo ou novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E aproveita também e já me segue no Instagram, esse que tá aparecendo aqui na tela, porque assim a gente fica muito mais próximos do que só aqui no YouTube. E se você quer fazer parte da família Bip Ridekiat e ter acesso a muitos benefícios, dicas exclusivas e todos esses emojis aqui, é só você clicar no botão aqui embaixo escrito seja membro ou no primeiro link na descrição. Então, chega mais que eu tenho que te contar uma coisa. Uma história que se passa no Japão, onde se passa no futuro. Estamos muito avançados, mas os robôs não foram criados ainda. Mas tudo pode mudar com a Yumi001, a primeira robô criada. Mas e se por acaso ela se perder ou fugir? Leia e descubra. Pra quem não sabe, quem escreve todas essas histórias é a Laura. O Instagram dela tá aparecendo aqui na tela. Então, gente, se você quiser lá fazer um elogio pra ela, agradecer ela, ou tipo, sei lá, falar, seguir ela, tá aqui na tela. É só você seguir ela lá no Instagram, que, meu, assim você vai ter o contato mais direto com ela. História iniciada. Apresentação de personagens. Yumi, idade, um ano. Nossa, que diferente. Será que eu vou ter que fazer foto, tipo, de bebê? Não acredito. Não, ó, gente, voltem aqui. Vai tá aparecendo um card aqui em cima. O que que vocês querem? Que eu faça a voz de bebê ou uma voz normal mesmo? Beleza? Vamos ver a foto. Caraca, onde que tem um ano esse negócio aqui? Shin, 19 anos. O que que esse cara tá fazendo no Japão, mano? Olha, olha a cara desse sujeito aqui. Ele que tá perdido, não vai ser nem um robô. Mei, 19 anos. Amei. Ah, essa aqui tem mais cara de japonesa. De asiática, né? Tem cara de coreano. Essa história tem muito pela frente. Espero que gostem. Cuidado, pois os robôs vão dominar o mundo. Não sei, hein? Será? O que que vocês acham? Será que o robô domina primeiro do que os aliens? Não sei. Boa leitura. O Dr. J. Faz a voz do doutor? Dr. J. Não consigo ler. Nós criamos a Yumi 001 como o primeiro robô que se parece com o humano. E ela irá mudar o mundo. Com o seu sistema avançado, ela é capaz de sentir emoções, de sentir cheiros, de distinguir coisas à prova d'água, podendo até nadar. É melhor que o iPhone, já. Capaz de fazer coisas extraordinárias. Yumi, acorde. Ó, ela tá prelo. Olhão cinza, tio. Brabo. Nossa, que maluco, né, velho? Seus olhos podem mudar de cor e também podem mudar a cor do cabelo e de sua pele. E ela pode adicionar a característica que quiser ao seu corpo. Ó, ela deixou o olho azul. Eu tô passando uma velha com esse óculos aqui, não me parece? Oi, minha netinha, tudo bem? Adicionamos um vocabulário extenso pra ela. E também ela está conectada às maiores redes, podendo buscar o que quiser, a hora que quiser. Adicionamos todos os idiomas possíveis. Ela poderá falar em várias línguas, com capacidades extraordinárias. Está pronta para o mundo te conhecer, Yumi? Sim, mestre. Essa voz do antivírus, tá ligado? Um vírus foi detectado no seu computador. Aquilo virou isso. Ha! Tá, continua. Bom, Yumi, eu vou injetar as suas emoções agora. Sim, mestre. Ó, ele colocou felicidade, colocou raiva. Yumi, desligar. Desligando. Ela desliga e eu abro sua cabeça, instalando suas placas de emoções. Yumi, ligar. Ligando. Nossa senhora, eu posso olhar o verde limão? Colocar suas emoções podem ter te deixado confusa agora. Olá, mestre. Como posso ajudar? Olá, Yumi. Muito bem. Vamos te testar. Eu quero que você fale espanhol. Ha, não. No creo. No, no, no. Sim, maestro. De a hora em adelante, hablará espanhol. O que é essa? Eu não sei. Essa língua é qualquer coisa, né? Isso é espanhol. Sim, maestro. De a hora em adelante, hablará espanhol. Muito bem, né? Mas eu acho que precisa de umas configurações. Agora, fale inglês. What do you want, master? Uou, magnífico. Você fala muito bem inglês. Mentira. No, mentira. Tá mentirando. Agora, fale em coreano. Anion, Sonya, Nion, Kenan, Jun, Hirekin, Jun, BTS, Card, Blackpink. Muito bom. Incrível. Pode votar para o português. Muito obrigado. Sim, mestre. Você, minha querida Yumi, vai mudar o mundo. Agora, eu vou te mostrar seu quarto e seu carregador portátil. Você pode carregar aonde quiser. Sim, mestre. Ela só fala isso. Levo ela para o seu quarto e mostro tudo para ela. Ao desenvolver dos dias, você vai adquirir novas emoções, novos sentidos, novas habilidades. E, em pouco tempo, ninguém a reconhecerá como um robô. É um problema eu ser reconhecida como robô, mestre? Para alguns, sim, Yumi. Há muitas pessoas malvadas no mundo que podem querer te usar para o mal. E como eu posso distinguir uma pessoa má, mestre? Vejamos. Uma pessoa má vai querer te usar, vai querer que você faça coisas ruins para ela e não vai te tratar bem. Agora, uma pessoa boa vai querer te conhecer, te ajudar, te ensinar, saber mais sobre você, cuidar de você e não te tratar como uma máquina. Gravarei isso em meus dados, mestre. Ok. Quem será essa hora? Quer que eu abra a porta, mestre? Não. Yumi, se esconda no seu quarto. E não saia por mais que eu te chame. Sim, mestre. Depois que a Yumi se esconde, eu abro a porta. Olá, doutor. Olá, o que te traz aqui tão tarde, senhor Jim? Eu vim dar uma olhada no seu trabalho. Ele entra com vários caras altos e fortes de ternos. Senhor Jim é um, digamos, um empresário muito rico e famoso. Mas o problema é que ele é chefe de uma máfia muito poderosa. Ele tem vários contatos. E alguns disseram que eu estava trabalhando em um robô. Ele me ligou várias vezes. E se alguém não der o que ele quer, ele destrói a vida da pessoa. Mesmo o material sendo da pessoa. Esse cara passa por cima das leis. Ele manda até nos policiais. Se eu disser não pra ele, eu estou morto. Mas eu dei muito duro na Yumi e sei o que ele pretende. Ele vai usar ela como arma. E eu não deixarei isso acontecer. Ele pode me matar, mas a Yumi estará a salvo. Você deveria ter instalado um modo TPM, tá ligado? Nossa senhora, vira uma máquina de matar. Então, onde está a robô? Quero vê-la. Ah, ela está... Está com os defeitos. Eu desliguei ela e coloquei ela no carregador. Hum, então ligue ela e traga pra mim ver. É... Vocês aceitam café ou uma água? Pode me trazer um café. Sim, sim. Já trago. Anda um pouco devagar e entro no quarto da Yumi. Yumi... Ó, eu não estou falando sem um óculos, gente. Porque se vocês não sabem, se você usa um óculos de uma outra pessoa e você não tem o costume, você não usa óculos, isso acaba meio que estragando sua vista. Então, finge que eu estou com lente agora. Abre o guarda-roupa e ela está lá, escondida. Abre o guarda-roupa e ela está lá, escondida. É do armário. Sim, mestre. Aí, vocês vão assim, vocês vão cortar essa parte e vão falar assim, Hideki, eu saí do armário. Você me achou. Yumi, eu preciso que você fuja. Nossa, assim, do nada. Do nada. Por que, mestre? Tem uns caras malvados aqui em casa e querem te levar. Eu preciso que você fuja agora pra bem longe. Mas, e se te machucar, hein? Eu posso te proteger. Não, não. Yumi, a sua segurança é minha prioridade. Você é uma filha pra mim. E vou lutar por você. Cuxa o que custar. Doutor, cadê você? Que demora essa? Já vou, já vou. O café está esquentando. Yumi, faça isso, por favor. Fuja. E só pare quando perder a casa de vista. Mas, como eu vou te achar depois? Não se preocupe. Eu vou te encontrar. Onde quer que esteja. Agora vai. Vai. Pega uma bolsa e coloca algumas roupas da Yumi. Tua bateria. Seu carregador também. E algumas outras coisas a mais. Tome essa bolsa e pode ir. Eu vou te encontrar. É uma promessa. Caraca. Fuja. Encontra um lugar pra ficar. E fique lá. Eu vou te dar um cartão. Toma. Fique com esse cartão. Não tem como rastrear ele. Eu te mandarei dinheiro sempre. Você pode ficar em algum apartamento. Ok? Sim, mestre. Adeus. Nossa, mano. Que triste. Adeus, minha filha. Se cuide. Eu prometo. Ela abre a janela e pula. E vai embora. The King of Productions, né? Agora é a voz da Yumi. Só da Yumi. Após pular a janela, começo a andar. E não muito longe, escuto uns barulhos altos vindos de casa. Será que o mestre está bem? Ele prometeu que ia me encontrar. Então, deve estar bem. Continua. Estou andando há muito tempo. Onde que ela tá? Tá no Japão, é mesmo? O mestre disse pra me encontrar um hotel. Pesquisando. Há vários hotéis próximos. Qual deles? Vou continuar andando. Meu, assim, é uma pessoa normal? De repente, passo por uma rua com vários caras. Ih, tá nóis. Começo a andar mais rápido. E eles me param. E aí, gato. O que faz essa hora da noite na rua? Uma moça tão bonita. Eu tô procurando um hotel. Ah, eu posso te ajudar com isso. Ele tira uma corda do bolso e amarra minha mão. Que escroto. Vem comigo. Shin. Agora é o Shin. Tipo assim, esquece um pouquinho a Yumi. Agora é a vida do Shin. Vamos lá. Hoje foi um dia normal, como todo outro. Eu fui pra escola, saí de lá e fui trabalhar. Em um restaurante meio período. Depois, fui pra casa. Ah, que saco. Mas que tédio. Vou dar uma volta. Começo a caminhar pelas ruas. Até que vejo um homem com uma moça e ela está amarrada. Só existe lixo nessa cidade. Ei, cara. Opa. Que que é? Você poderia soltar a moça, por favor? Estou ajudando ela. É que ela é minha irmã e eu estava procurando ela. Pode me devolver? Que? Você acha que eu vou cair nessa? Tu nem conhece a garota? Não sei porque ainda perco meu tempo. Ele continua andando. Ai, cara. Vou ter que bater nesse escroto. Ei, eu disse pra você soltar ela. No momento em que ele vira o rosto, eu dou um soco nele e a gente começa a lutar. Depois de ele já estar no chão, eu seguro a mão dela e saio correndo para bem longe daquele local. Ei, você tá bem? Começo a desamarrar ela. Estou. Você é do bem? Sou sim. Por quê? Eu tô procurando um hotel pra ficar. Ah, essa hora eu não conheço nenhum que esteja aberto. Poxa. Meu mestre disse que eu tinha que ir para um. O quê? Seu mestre? Sim. Você deve ser aluna de alguém. Você não tem casa? Meu mestre disse pra mim sair de casa. Que ele ia me procurar depois. Por que sair de casa? Tinha um homem do mal querendo me pegar. Ah, entendi. Seu mestre é seu pai? Sim. Ah, então se você quiser ficar na minha casa essa noite, tá tudo bem. Sério? Sim, eu moro sozinho e tenho mais quartos. Muito obrigada, você é uma pessoa boa. Eu me chamo Shin. E você? Yumi, que nome bonito. Obrigada, o seu também. Então vamos, é pra esse lado aqui, ó. Vamos caminhando até chegar na minha casa. Ok, é aqui. Vou te mostrar o banheiro. Mano, por que o banheiro primeiro? Porque pra você se limpar. Está toda suja. Ela não toma banho não, mano. Ela passa um antivírus assim no corpo e já era. Ok. Pronto. É aqui. Pode ir se você quiser. Não, na verdade vai que você tá fedendo. Quando terminar, eu estarei na cozinha te esperando. Agora eu vou usar a Yumi. Ele sai. Ainda bem que eu sou a prova d'água. Começo a me limpar e quando termino eu deixo as escadas. Olá, terminei. Ok, é... Eu tenho um quarto pra você. Tem tomada? Mano, super normal, tá ligado? Hoje não, até que é normal. Hoje as pessoas chegam na casa das outras pessoas e falam assim, você tem Wi-Fi? Tá tudo normal. Sim, é... Por quê? Pra mim me carregar. O quê? Eu não tô entendendo nada. Bem, esquece. O seu quarto é aqui. Obrigada. Boa noite. Pra você também. Ele sai. Agora preciso me carregar. Pego meu carregador e me conecto na tomada. Na manhã seguinte... 100% Charged Battery. Ligando. Olhão azul. Pego meu carregador e guardo na minha bolsa. Meu mestre ainda não chegou. Vou até a cozinha. Cadê aquele humano Oxin? Entre em vários cômodos até achar o quarto dele. Ele está dormindo. Coloco a minha mão na sua cabeça e faço carinho. Ah, caraca. Ele abre os olhos devagar e do nada pula da cama. Oxi tio, onde está loucura? O que você está fazendo aqui? Eu estava te fazendo carinho. Quem te deu essa permissão? Ninguém. Eu sou a lei. Sai do meu quarto, garota. Ok, desculpa. Saio do seu quarto e vou até a sala e me sento no sofá. Logo ele desce. Então, seu pai, cadê ele? Ele não veio me procurar. Você fez algo de errado pra ele não querer te procurar? Não, eu posso ficar mais tempo. Ah, não parece certo. Eu posso te levar pra um hotel. Você tem dinheiro? Tenho um cartão. Ok, vamos. Continua. Tá nois. Saímos da casa dele e começamos a andar pelas ruas. Então, você tá com fome? Eu não sinto fome. Yumi, de verdade, já perdeu a graça essas suas brincadeirinhas. De, eu não sou robô, mas não estou brincando. Se quiser ver, eu sou um robô de verdade. Ela tira o cabelo e me mostra algo que eu nunca pensei que eu fosse ver na vida. Galera, pro vídeo não ficar muito grande, a gente vai ter que continuar no próximo episódio. E pra você não perder nenhum episódio, é muito fácil. É só vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, porque assim você já fica sabendo de quase todos os vídeos aqui do canal. E pra saber tudo, deixa o like e me segue no Instagram. Esse tá aparecendo aqui na tela, porque assim a gente fica muito mais próximos do que só aqui no YouTube. Aproveita também e já maratona todos os vídeos aqui do canal, porque só tem vídeo top. Então, um beijo no seu coração. Eu vejo vocês no próximo episódio. E... Falou! Fui! Fui!